Grandes reuniões, gente O Jovem Monjardim, como você já sabe Esteve na Band para reuniões sobre novos projetos Principalmente na área da damaraturgia A Globo dispensou ele E ele quer porque quer Ir pra cá justamente na Band Na Band Tu acha que isso vai dar certo, Watson? Não Enfim Ele tem se encontrado mais com Rodolfo Schneider Diretor de conteúdo Gente, a Band não tá tendo dinheiro Pra produzir quase nada Enfim, ele acha que ele vai ir pra cá Um projeto de novela Descartada da Globo Romaria na Band Não vai, né? Duvido muito Se a Band fazer, parabéns É bom que sai da zona de conforto Mas se não produzir Não vai me surpreender A Band não tá conseguindo botar novela importada Que é café com aroma de mulher no ar Que me dirá a novela própria Sustia que ele é mais